MÚSICA 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 Cara apressado, mano Cara só esperava Gosma Verde É, agora a gente vai começar A plot real, mais um dia, mais um episódio Já começando assim A nova época começa aqui Não é Os caras roubaram o mochila jato Jetpack Não, e o pior, o The Troop tá usando pra Ir de um lado pro outro só Tá ligado ainda no jetpack, é o som Ah, ele vai te dar o jetpack agora HUUUUU Caralho Missão de chegar no jetpack Eu ainda não sei Ah Você ainda não sabe Eu estava começando a pensar que ele era um lunatic O que você quer dizer que você ainda não sabe O que você quer dizer que você ainda não sabe O que você está chamando de louco, mano? Olha esse estilo Bermuda Mas é como ela foi É a clipe da aldeia do savan Do leo Stronda O óculos E o chapéu da savan E as tatuagens do palhaço. Palhaço que chora, porra. Mano, olha esse... Olha o naipe do cara já, mano. Já até deu uns tirinhos, que é pra deixar tenso. Caralho, missão épica agora, hein? Boner County? E a jetpack do GTA V, mano? Porque não tem, velho. Cara, eu não sei, cara. Os caras invés... Pô, tinha que botar jetpack em todos os jogos. Tem uma coisa foda no GTA V. A moto que voa, aquela... Isso é online. O online tem jetpack. O online tem a moto do Tron. Mas é divertido, a moto do... GTA Online virou Sense Roll, velho. Não, não. Fala uma coisa dessas, que isso daí é difícil de tu fazer. Virar Sense Roll com o GTA Online descaralhou. O GTA Online descaralhou demais. Carro voador virou Sense Roll, velho. Tem carro voador no Saunders também? Não, mas é com cheat, porra. Ah, mas tem. O GTA Online virou o quê? Tu tá andando, vem um cara com uma moto voadora e te mata. Eu posso transar com uma mina desse bairro aqui que eu tô ligado. Ah, achei que tu ia falar que pode transar no GTA Online. Cuidado. Ah, isso é uma coisa que deveriam pôr. Ah, olha isso. Eu posso ser um drone, mano. Eu posso ser um drone? Ah, tá. Eu achei que tu ia roubar um drone. Aqui, ó. Eu sou praticamente um drone, mano. Tua vida, hein. Cuidado. Essa missão é foda, mas é difícil. Porque tu tem que voar tomando tiro. É pra destruir isso ou é pra roubar? Entendeu nada. Calma aí. Tu tá tomando tiro de três. Sai daí, tu vai morrer. Ah, tá. É pra tu destruir as caixas e ver o que tem dentro. Morreu. E o pior, ele morreu de queda, eu acho. Acho que ele tocou o pezinho no trem. O DJ não aguentou uma atropeladinha no dedão. Cara, o cara voltou no projeto negro, mano. O projeto negro é o CD de Jetpack. É. Caralho. É só isso mesmo. Que foda. E lá vai ele. Lá vai os Marcos. É lá vem o Marcos. Esse é o lá vai. Lá vai o Marcos. Marcos. Usando Jetpack no GTA Sandras. Mano, esse DJ tá sempre chapado. Descendo o morro do GTA Sandras. Taca-lhe pau nesses bandidos, Marcos. Taca-lhe pau nesse Jetpack, Marcos. Taca-lhe pau, Marcos. Taca-lhe pau. Imagina o Marcos descendo o morro de Jetpack. Alguém que é muito foda de edição. Faz aí uma montagem. Lá vem o Marcos. Ele vem com o Jetpack assim lá do fundinho. Será que ele tá velho já agora? O Marcos? Ele taca-lhe pau no carrinho. Agora ele taca-lhe pau num Fiat. Imagina. A versão recriada. Lá vem o Marcos. Aí chega ele num Fiat Uno assim. Ele chega numa Mitsubishi Eclipse. Acelerando pra caralho. Lá vem o Marcos. Aí dá um brilho. Ai, meu Deus. Lá vem o Marcos. Descendo do morro com uma puta na garupa. Que isso, cara? É o Marcos. Pessoa adulta. Tá com aquele pau nessa vadinha, Marcos? Ah, não, mano. Mano. Que isso? O cara parou pra falar com a Ana ainda. Mano, a Ana viu um gato na janela. Agora ela quer muito tretar, velho. Quer muito trepar, velho? Respeta bem o gato, porra. Como é que eu vou? O cara de Jetpack soltando como é que eu vou. Fica mais perto desse cara aí, senão tu vai tomar tiro de preço. É, aí, pronto. Melhor assim. Caralho, essa arma é muito podre, mano. O pior é que eu acho que é só pra tu voar e dar tiro na caixa. Tipo, quebrar a caixa. Mas é. É pra achar a caixa que tem alguma coisa. Não sei o que a gente pede aqui, mano. Só sobrou uma. É, só faltou uma. Só faltou uma. Eu tava confuso do que que tava acontecendo. Gameplay, cara. Aí, ó. Ele tá andando turbo. Ele é tipo Sonic agora. É projeto negro. Espera. Aí, beleza, beleza. Tá lá. Porra. Passa reto. Passa reto e vai pra caixa. Ai. Quebra. Tá lá. É uma gosma verde alienígena. É gosma. Como é que eu pouso? Jesus. Tá lá. Agora é só levar. Vai, acabou. Acabou. Só levar pro trufe. Pronto. Pô, esse é o CJ, cara. Black Project. Project. Não é nem Project. Black Project. Eu gosto daquelas pessoas que ouvem palavras em inglês e não conseguem linkar com nada de português. Às vezes a palavra, tipo, sei lá. Não, banana não dá porque é a mesma palavra. Ball. É, ball. Bola. Tipo, o cara não consegue ler. Ele é ball e ele fica... Porra é essa, mano? Que tipo de inglês é esse? CJ falando da gosma. Que porra é essa, mano? CJ chegando. Que porra é essa, mano? Ah, e aí a gosma verde toca no The Truth. Ele vira o The Truth radioativo do Mysterix, mano. Caralho. Mano. Eu acho que o Mysterix se passa depois do GTA Sanders, mano. O The Truth fez todas as coisas misteriosas acontecerem na cidade, mano. Será que é a última vez que eu vou ver ele, mano? Sim. Que bosta. Caralho, agora tem um negócio. Negócio montado. Tem a polícia agora. Dez mil. Mano, a polícia... Renda máxima. A polícia tá trabalhando pra mim? É. É, agora a polícia da... O cara tá dando do aeroporto, né, cara? Ele tem que ser... Meu Jesus, velho. Não é assim também, né, cara? Tu pode pegar o jetpack pra sempre ali? Não. Tu viu? Sim, sim. Nossa, agora vai de jetpack pra cidade e acabou, mano. Vai lá, ó. Tá lá. Porra, isso é GTA. Caralho, agora sim. Direitos humanos. Agora sim. Chupa, The Truth. Verdade, né? O The Truth trocou o jetpack por uma gosma verde. Nossa, é engraça. Ah, mas ele vai criar superpoderes, né? Ele vai voar sem ter jetpack. O maluco trocou o jetpack por uma amoeba, mano. Ah, não. É o Resident Evil? É, se bem que o Resident Evil fez um... Ficou milionário apenas com a amoeba. Apenas com a amoeba. A Detruf vai ganhar milhões. Cês viram que o Resident Evil parou o canal, mano? Cê viu que o Resident Evil tá no... Tá no programa da Eliana? Caralho, mano. Tô com mó azia, velho. Tá vendo que tu tá quietinho aí, sofrendo? Pô, eu tô em queimação pura aqui, velho. Tá ligado aquele quadro da Eliana de ver os famosos da internet, os memes? Que ele avalia os memes? Elianos? Tipo, é, tem um programa do Elianos, que os memes da internet vão no programa do Elianos. Não, fala isso da Eliana que eu... Nossa, eu tinha mó quedinha por ela quando eu tinha 5 anos. Aí, por exemplo... Mas acho que nunca ia acontecer isso. Para a nossa alegria, por exemplo. Ele vai lá, cara. Para a nossa alegria, vai lá. A Eliana continua com isso? Continua, tipo, ela leva os memes pra lá. E tem o Resident Evil, o Jacarebanguela. O programa da Eliana? Cara, tá falando de caras de anos atrás. É, eu lembro de antigamente isso. Quando eles chamaram o rap do Mortal Kombat. Lembra? Calma, eu sei. É que teve um moleque novo que ficou famoso por ser arrogante. Tipo, ô menino ignorante. Tipo, tá ligado? Ignorante. Já conseguiu sentir o Ceará na parada. É tipo isso mesmo. É tipo, sei lá. E aí, o que você tava fazendo lá? Não sei, mas comendo teu cu que eu não tava. Tipo, um negócio assim, tá ligado? Aí virou meme. Aí tava lá o Resident Evil no Elianos. O Resident Evil no Eliana? Gostei. Não sei quanto tempo faz. Que brisa. Mas acho que tem ainda, cara. Mas ele não tava comendo teu cu que não tava na TV aberta. Não, mano. Tava o rap do Mortal Kombat. Eles censuraram as partes eróticas. Ah, porra. É, fiquei triste, mano. O que é que tem o sua cobra? Fode geral. Pô, na TV, pô. É, mano. Sua cobra? Pii, geral. Qual que é o nome da mulher de quatro braços lá? Tem umas coisas que eu não sei se adianta censurar, né, mano? É, a Shiva é campeão. Ao mesmo tempo foi de sete, é isso? É, aí eles censuraram essa parte, mano. Tipo, primeiro, a TV é tão cara de pau, mano. Que eles censuram um bagulho sabendo que eles tão mostrando pras crianças. As crianças vão catar depois na internet, tá ligado? Tipo, óbvio que a criança vai ouvir. Se tu não quer que ouçam, aí tu não traça. Mas aí eles trazem pra ter audiência. Então, TV é safada. Já viu o filme do Bingo? Caralho, ele assou! Assou! Ele assou a ferradura, isso daí? Ferradura? What the fuck? Por que ferradura? Caralho, eu nunca vi isso. Mas eu nunca vi isso. Nunca vi uma ferradura na vida, João? Eu nunca vi isso no GTA San Andreas, velho. No castelo. No castelo da Rockstar. Caralho! Não é da Disney? Não, é da Rockstar. Tem outra ferradura no castelo da Rockstar. Caralho! Será que eu vou desbloquear o cavalo, mano? Tá, então. No GTA 3... Eu vou andar de cavalo? No GTA 3 a Rockstar resolveu, não, pera, vamos diminuir o castelo pra ninguém nos identificar, né? Porque tá grande demais. Olha, mano. Eu acho que se tu pega os 50 ferraduras, o jogo fala, cavalo. É só isso. É só isso. Ah, eu pegaria, só por ouvir o áudio saindo do próprio GTA San Andreas. Aí tu imagina, cavalo, e acaba. Aí imagina, eles têm que fazer uma versão traduzida pro inglês também entender. Horse. Horse. Mano, a fábrica de sonhos. Por alguma razão de falar horse, me lembra daquele cara lá do, aqui tem coragem. Parece que ele falaria horse. Esse chapéu que o CJ tá usando é do, aqui tem poragem. Poragem. Aqui tem poragem. Ele matou a onça e botou na cabeça, pô. Serjão berranteiro. O que ele fala quando ele vai comer a onça? Ele fala, aqui tem poragem. Vou te torar. Ô, Serjão, ele mata a onça, mano. O CJ também. É o CJ berranteiro. Mais conhecido como matador de onça. Mano, eu vou morar nesse... Nesse faraó aqui, ó. Faraó? Na espinja. Eu vou morar nesse faraó aqui, ó. A casa do faraó. Onde o CJ mora agora, velho? O faraó saiu da tumba. 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 O faraó saiu da tumba. Mano, pensou o CJ tá, tipo, vivendo em Las Venturas esse tempo todo? É daí que veio o tumba-lacatumba? É, velho. Quando o relógio bate as umas, CJ toca, tumba-lacatumba. Wedding? Ah, e ó, os negócios de casamento que tem lá no... É aqui onde o Supla casou. É aí onde o João... O Supla casou em Las Vegas? Ele casou naquele reality show lá das mulheres querendo pegar o Supla. Então, mano, em Las Vegas eles têm esses lugares que tu faz... Que tu faz casamento e, tipo, o Elvis te casa, mano. AAAAAAAH! Tu deixou o jetpack no... Eu deixei, eu ia pular pra jogar. Tu deixou o jetpack no topo do prédio. Caralho, dá um cheat no jetpack, cara. E? Caralho, encontrei. Não, mano, eu só usei o cheat pra vir aqui pegar, mano. Ah, que foda! É aí, ó. Peguei ele. Caralho, cara, mano. Que foda! Gostei. The Camelotou? Caralho, mano, o... O trato feito, velho. Não, como é que é... É Pão Shop. É, mas então, estamos em Las Vegas. Não, aquilo ali é só pra viada. O lugar de Pão. Ah, não. Mulher... Ah, não, mulher gosta de dinheiro. É, homem gosta de Pão. Mulher gosta de... Todo homem gosta de Pão. Mulher gosta de dinheiro. Eu gosto de cuidado, meu Pão. Eu não gosto. Então eu gosto de Pão. Por mim, eu arrancava a fome. Eu não lavo não, cara. Tá doido. Eu tenho medo de tocar e me tornar meio gay. Lavar o Pão te torna viado? Todo mundo aí que faz o banho sinuca. Gay. Não, banho sinuca. Ah, o banho sinuca. É, lava... Mas pior que tem... Tem pessoas aí que não tocam no cu, hein. Porque tem medo de virar... Ah, não. Precisa ficar falando de mim assim, desse jeito? É, mano. Sério que tu não lava teu cu, mano? Passa... Pô, enfia o sabonete lá dentro e depois peido. Gente, aquela loja lá famosa do mundo. Foda. Ah, não. Isso. 24-7. É, cara. 24-7. Mano, os caras usam até 24, velho. De vende 4. Não bastava o 69. Não, olha. Olha, lê o nome. Lê o nome. Oi. Ah, não tô falando ela, não. Caralho, ele abriu a porta e deixou aberta. O gato do Jean, ele abre a porta e vai embora. Deixa a porta aberta. É uma troll essa gata. Lê o nome da placa. Lê o nome da placa. Vai revelar que é viado. Calma, eu vou ver o nome da placa atrás. Cadê o nome da placa? Ó, 24, você vem. Ah, não. Faz sentido, velho. A Rockstar pôs o símbolo da Band no GTA V. É verdade. Eles sabem da gente. Gente! O Verrock do GTA V City. É, mano. Eles estão tão ricos que fizeram um hotel. Ah, não. Caralho. É, lá é antes, verdade. Lá é antes, pô. Tá bom o tamanho dessa guitarra, mano. Caralho. Para os gigantes tocarem aqui, mano. Ah, Verrock? Rock viado. Ah, e a guitarra do negócio aí é uma Fly Envy daquelas. É Fly Envyado. Fly Envyado. É o G agora. É o Fly Envyado. Ele parou de voar. Sabe o que eu disse que é o Fly Envyado? Vai na missão aí, cara. Não, mano. Não, sou Fly Envyado. A gente tá 13 minutos sem fazer. Agora que eu procuro... Mano, agora que eu percebi, mano. É 24 CV. O quê? O CV, hein? CV. 24 CV. 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 Tá ficando louco, cara? Cara, perigoso isso daí que você falou, velho. É. O nome da missão vai ser ver ali, cara. Tudo bem. Ah, tá. Mas mesmo assim. Uma ligação tensa. Não compactu com essa ligação. Ô, gente. Você sabia que tem gravações aqui na TV do GTA 4? Gravações de Vice City, assim, dessa parte. De Vice City, mano. De Las Venturas. Tá perdido? Tem gravações de Las Venturas na TV do GTA 4. É tipo um torneio de poker em Las Venturas. Ah, então. As pessoas fizeram uma... Uma Las Venturas. Na TV do GTA 4 tem um monte de gravação do Sandris. Tem até uma cena do CJ pulando avião, mano. De paraquedas. Por quê, cara? Ah, pra... Esse DJ ficou famoso no GTA 4. Eu não sei. Eu acho que foi erro. Ele virou paraquedista, tá ligado? Uma gameplay mesmo na TV, velho. Numa hora, assim, um momentinho. The High Rola! Ah, pior é que deve ser... Deve ser sobre isso, né, cara? Cara, e não... Provavelmente. E não tem... Olha que louco. Sabe o que mais me impressiona? Que até agora a gente não fez uma missão sem a Cidade da Gosma. Mano, olha esse alho gigantesco. É que o Capri só pode fazer uma por episódio, mano. Olha esse alho gigantesco. Tudo agora ele se impressiona. Mano, agora que eu me perco... Agora que eu me perco... O cara ficou triste, mano. Olha. The Four Dragon. Dragão de quatro. É, não sei se adianta mais fazer a missão. Ah, não! Ah, The Four Dragon. Dragão de quatro, galera. Dragão de quatro. E não é que não, hein? Dragão de quatro. Ih, caluniaram, hein? Play again soon. Play again soon. Ah! Ah, é aqui na... Olha, mano. Tava camuflado no tapete. Caralho, tá mesmo. É o segredo, mano. Tanto peidote? De novo. De novo The Truth, mano. Ué. Pera, é o... É o The Truth? É o The Truth, velho. Eu acho que era pra ser feita essa missão antes da... Não, na real não, né? Não, na real tanto se faz. É o Las Venturas. É pra ser depois mesmo. Eu acho que essa talvez seja a última daí também. Aí, ó. Estou em Los Santos. Eu não tenho ideia de como eu fui aqui. Quem são os outros. Não, pera aí. Caralho de banho japonesa. Não, não, não. Nossa, a gente tântrica. Cara, cara, certeza que não é a última missão daqui. Porque eu tenho que conhecer o cara lá do Vice City. É, então. Ainda tem o... O amigo do Tommy Versace. É. O ex-amigo, né, cara? É. É, o Leandro. É o nome dele, inclusive, na lore. Se viu, é só... Quem caiu atrás dele? Parece que tinha caído o celular dele, do bolso. Cara, tu vai encontrar o Paul McCartney. Nó... Ah, não. É agora. É agora que tu vai conhecer o amigo do... Do Tommy Versace. O nome dele não é Paul? Não, era... Dem Rosenberg. Não era o nome. Não, é. Paul é o bichinho que tu alimenta no celular. Acho que era Dem Rosenberg. Essa daqui é a do... Cara, meteu essa mesmo. Essa daqui não é a do... Qual? Porra, a que a gente tinha feito lá da... Da mina. Da mineração lá. Se passe, tu morreu. Não lembro se eu morri ou conclui. Não, tu nem entrou nessa missão. Não, ele entrou, ele entrou. É aquela que ele vai e ele tem que esmigalhar as coisas com o carrão, lembra? E ele pega as dinamites. Dentro da mineradora lá? Da pedreira. Ah, é. Que ele precisa da dinam... Ah... Que tem aquele buraco que parece o maior buraco da Rússia. Não, lembro de ter concluído também. Ah, não sei, cara. Se tiver aí, quer dizer que tu não concluiu. Ele concluiu sim, que ele fez até o parkour de moto. É verdade. É outra essa. Tomara. É, não. A gente não salvou. Pera, dá uma olhada no mapa rapidão aí. Não é no M. Ah, não. É aqui que era a outra. É, então. Olha isso. Olha isso. Ele mandou tu ir pra Aloysantos. Ele tá numa casa de banho. Não, não. É lá na puta que pariu no meio do deserto, mano. Então, e o pior. Tu vai ter que, com certeza, voltar a pé disso daí, mano. Duvido que o jogo te resta. Ah, a pé é o que eu tenho aqui, mano. Não preciso usar meus pés. Ele correndo. Eu não preciso usar meus pés, o cara. Ele não para pra mostrar ele usando os pés. É, ele só mostrou pra mostrar que não precisa. Se tu explodir isso aí, tu é um deus. Se tu não explodir, tu é um deus viado. Mas eu não posso ser um deus viado. Já era, cara. Ai! Masculine te alerta. Ah, não, cara. A área 51. Ah, acho que eles não vão te meter bala. É a área 69, cara. Cara, eu vou passar ali por cima e vai voar uns mísseis em cima de mim. Tá ali já o negócio mirado, ali, ó. Ó pro lado. Ali, ó, embaixo ali, ó. É, aquilo que é tenso. Caralho! Mano! Mano! O projeto negro segue vivo. Eles querem vingança. Eles querem a... A jetpack de volta, que é isso. Eles viram. Aqui que adianta estourar a jetpack. É, então. Vão te matar. E outra, agora que eu tô pensando, é meio... Meio nada a ver isso, né, cara? O quê? Os caras esconderam o jetpack numa base ultra secreta. Hoje em dia tem empresa qualquer fazendo jetpack, mano. Cadê tu com o jetpack, então? Aí, aqui é anos 90 e pouco, porra. É, então. Ah, eu não tenho. Tu não tem um jetpack pra falar também. Aqui é antes do GTA 3, mano. Tu tivesse tudo bem, tá ligado? É. Mas o ponto não é esse, pô. Para e pensa. Área 51, Alien, alguma coisa realmente secreta do governo. Cara, mas aí que tá. Não é secreto e tenso. Não, nessa época era. É a grande expectativa, pô. Nessa época era. Jetpack que todo mundo queria. Mano, GTA Sanders que veitou o termo jetpack. Não, aí tu tava viajando. Aí tu... Aí... Oxi. Aí tu falou um grande bumbum. Bumbum, pão. Ah, não. É esses maconheiros. Ah, esses caras. É o do chinelo. A gente fez essa missão. Tu atropelou o chinelo. Ah, como é que eu levo eles agora? Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Você devia ter vindo de carro, cara. Pô, eles nem me seguem, mano. Os caras são muito bunda mole. É, justamente pra tu poder encontrar um carro, eu acho. Dá um código de carro aí. Ah, mas o desafio dessa missão acho que é justamente esse. Achar um carro. É, o cara já tá usando o código do jetpack. É o código do carro agora. O GTA Sanders é com o código, mano. O Cogdo. O Cagado. Vai chegar aí pro lado aí? Cagado, Cagado. Vai lá. Vai lá. Olha lá. Puxa. Fim do episódio, rapaziada. Deixa o like. Mais um grande episódio aí. Tava em City. Esmigalha o like. Igual o CJ ficou esmigalhado. É isso aí, né? Mano. Que isso? O cara ainda achou uma metralhadora. Ele não consegue pegar, mano. É porque ele tem que trocar de arma. Like. Oh. Vivendo como o GTA Sanders. Estilo vida louca do GTA San Andreas. Estilo vida louca do GTA San Andreas. Os rochis que se manda. Pixie J, chego na Grove Street Já dei save, falo como no suíte Aperto tanto baulinha que tô com o bem direito Me abro umas artigas esperando que a buzine E bi, chuchu, cacola na caranga Já mandei o resoião, respeito, levanta Onde os Grove, chego, os bala não alcança Tô curtindo a minha praia, faço a minha dança Dois flip, anda-me igual famoso Fora a gíria, nas aventuras com medo O moço trojado de verde na peita Feita a Grove Street que os malucos te arrebentam De mix ou com fome Passa o dia todo comprando na Emunation Sua missão completa e respeito no meu nome Cês não sabem, tá tiro nem dentro do Playstation Hot coffee, hot coffee, yeah Passando de carro pra comer minha filha Minha mãe que se foda Negócio é GT amando que o mundo se exploda Caca de pau, officer, tem penny PM viado, vai tomando pênis Com dinheiro roubado, vou comprar um tênis Bingo estralado, tec nine, descarrega o pente